Trabalhar fazendo o que gosta e sem sair de casa. Esse é o sonho de muita gente. E muitas pessoas estão conquistando isso nas redes sociais. Trabalhar na cama é um sonho, não é? Pro Wagner, é rotina. Ele é dono de 12 perfis de signos no Instagram, que juntos somam 2 milhões e meio de seguidores. O número atrai anunciantes. E é assim que o influenciador digital paga as contas. Hoje eu consegui comprar meu carro graças ao meu trabalho no Instagram. Eu consigo sobreviver, consigo pagar as coisas para minha filha, consigo manter a casa aqui, consigo ajudar a minha irmã, que ela também me ajuda. Ela recebe o dinheiro dela, uma porcentagem toda dela. Eu faço as fotos para poder postar no Instagram. E muitas vezes eu ajudo ele postando no Instagram. Ele faz todo o conteúdo, passa para mim, eu edito e coloco nas fotos. Um bilhão de usuários ativos por mês que dão um bilhão e meio de curtidas por dia. 85% deles seguem algum perfil comercial como os do Wagner. E não é por acaso que 1.400 grandes marcas investem no Instagram. E é possível sim ganhar dinheiro com o Instagram, então com o Facebook, mas também tem muito empreendedor que usa as redes sociais de um jeito inteligente para vender produtos e serviços. Em média, os usuários gastam 4 horas por mês no Instagram. Se os potenciais clientes estão conectados, as empresas também querem estar. Vai ser muito mais comum a empresa que já tem vários tipos de investimento. Então, um investimento offline, um investimento online em Facebook, em Instagram, em outras mídias sociais e também através de influenciadores. Pietra começou há três meses a produzir pastas de amendoim, macadâmia e amêndoas 100% naturais. A empresária não tem loja física e capricha nas fotos para divulgar no Instagram. É pela rede social que ela fisga os clientes. A venda dela é 100% online. Atualmente, 70% do nosso acesso no site é através das redes sociais. Legal, fundamental. Ou seja, a rede social para o teu negócio difundir. Muito importante. Principalmente como é na área de alimentação, é uma coisa que o Instagram vende muito a foto. Então, o apelo da imagem, a gente depende muito da rede social para isso.